Mais dois assaltos registrados em Alphaville. Segundo informações das redes sociais, uma moradora presenciou no dia 11 de maio, no meio da tarde, as duas ocorrências. Uma em frente ao Mercado Oba e a outra na frente do Correio. Ambas na Lameda Araguaia e praticamente ao mesmo tempo. Os roubos foram feitos por motoqueiros com as placas das motos cobertas. Para prevenir a ação de bandidos, a Guarda Civil Municipal de Barueri vem realizando constantemente blitz nas avenidas de Alphaville. No dia 5 de maio, aconteceu a chamada Operação Cavalo de Rodas, em conjunto com a Polícia Militar. O objetivo é coibir os assaltos praticados por falsos motociclistas e entregadores na região. A operação apreendeu quatro motos e prendeu um motociclista que portava uma arma de fogo ilegal. Segundo informações da Polícia, a operação continua em andamento.